O Vila entrou em campo com o peso de estar na zona de rebaixamento, vindo de uma derrota. E o Brasil de Pelotas queria a folga, distância do Z4. Só que não vencia três partidas e ainda com salários dos jogadores atrasados. Com esse cenário, o Vila começou querendo tirar o atraso. Logo aos nove minutos, a primeira boa chance. Capixaba passou pela defesa, estava na grande área. O Gustavo Henrique estava ali esperando. Só que na hora de cruzar, o Capixaba errou a bola. O Brasil também correu atrás, viu? Aos 15 minutos, Guilherme Queiroz estava lá na cara do gol, mas chutou em cima do Rafael Santos. Na cobrança de escanteio, o Bruno Aguiar subiu alto e pegou de cabeça. Só que ela foi para fora. Já aos 26 minutos, a chance do Vila. Magno cobrou falta de longe, mandou uma bomba. A bola quicou no chão e o goleiro se jogou para espalmar. Por pouco não encobre ele. E olha esse lance aí. Diogo Oliveira pegou a bola no alto. De primeira, mandou direto para o gol. Só que o Rafael Santos estava ali e defendeu. No segundo tempo, um minuto de jogo e teve falta. A bola foi na cabeça de Wesley Matos, mas o Carlos Eduardo conseguiu segurar. No rebote, ela ficou na defesa. Aos sete minutos, na cobrança de falta, a Patrick ajeitou de cabeça. E Gaston se jogou para mandar para o gol. E foi quase. Aí o Brasil de Pelotas resolveu reagir. Aos 11, o Guilherme Queiroz tocou para o Eduardo Persson. Ele chutou, passou pertinho. E o jogo seguiu morno, com muita falta. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, o Ari recebeu um lançamento lá na frente. Correu com a bola e mandou no cantinho do Rafael Santos. Brasil de Pelotas, 1 a 0. O torcedor Vila Noventa se revoltou, invadiu o gramado e foi retirado pelos seguranças. Com 47 minutos de partida, olha lá o Brasil de novo. Na cobrança de mais uma falta, o Bruno Aguiar mandou uma bomba sem chance nenhuma para o Rafael Santos. Ficou assim mesmo. Vila Nova 0, Brasil de Pelotas 2. Com esse resultado, o Vila Nova completa 7 jogos sem vencer. E a situação fica ainda mais delicada, porque ele não conseguiu marcar nem um pontinho sequer. E fica estabilizado na zona de rebaixamento com 31 pontos. E os outros 3 concorrentes do Vila no Z4 ainda vão jogar nesta rodada. Na semana que vem, o Vila tem dois confrontos. Em Florianópolis e aqui em Goiânia. Eu vou fazer o melhor para que a gente possa reverter essa situação. Se ela vai acontecer ou não, aí eu não tenho essa certeza. Mas a certeza que eu vou fazer o meu melhor, a certeza que eu vou fazer todos viverem isso a cada dia, e isso eu tenho plena certeza e enquanto a gente tem possibilidades, a gente tem que estar lutando e trabalhando muito, se dedicando muito em busca dessas coisas que a gente acha difíceis, mas que sempre é possível na nossa vida.